Um pouco de azeite, três dentes de alho e meia cebola picadinha. Após dourar o alho e a cebola, vou adicionar 500 gramas de carne. Eu estou usando o patinho, pode ser contra filé, pode ser alcatra. Vocês cortam eles assim, tiras bem fininhas. Vou colocar um pouco de sal, pimenta do reino a gosto, caldo de carne em pó. Então não precisa colocar água, o próprio suco da carne, que já está cozinhando e vai começar a fritar. Ficou aquele caldo, começou a fritar, deixa eu fritar mais três minutinhos, sempre mexendo para não queimar carne. Para fritar, eu vou flambar ela na cachaça. Pode tanto usar a cachaça ou o conhaque. Bem pessoal, isso é opcional. Você adiciona aqui uma dose de cachaça. Esperar aqui o fogo apagar, está flambando a carne. Isso vai dar um sabor bem especial. Então agora a gente já flambou a nossa carne na cachaça. Lembrando que pode usar também conhaque. Agora com fogo baixo, vou adicionar duas colheres de ketchup. E duas colheres de sopa de mostarda. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de champignon. Vou deixar por uns três minutinhos. E já está pronto o estrogonofe de carne. Nessa hora vocês podem provar se está bom de sal para vocês. Então já está pronto o meu delicioso estrogonofe de carne. Já pode desligar.